Uma placa de 100 mil é ótimo, duas placas ainda melhor. Três placas é perfeito. Olá, Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há mais um unboxing, este que é o unboxing mais especial que eu já fiz aqui no TT, que é... eu tenho aqui... Eu não consigo falar, eu tenho aqui... Eu tenho aqui a minha placa de 100 mil, a placa do YouTube. Nós já atingimos a marca dos 100 mil subscritores, dos 100 mil inscritos no ano de 2021 e nessa altura a primeira placa foi para o Sérgio. Depois o César também recebeu a placa dele, eu vou deixar aqui os vídeos onde eles fizeram o unboxing das suas respectivas placas e depois surgiu a ideia de pedirmos uma terceira placa para mim. Só que, pessoal, vocês nem imaginam o quão difícil foi conseguir essa terceira placa. É tão difícil conseguir conversar com alguém do YouTube, pelo menos deste departamento. Nós falávamos com pessoas diferentes, depois a pessoa que entrava em contato connosco já não sabia o que é que tínhamos falado com outra pessoa. Este ano, finalmente, em setembro, nós conseguimos finalmente pedir a placa e pagar a placa, porque estas placas, elas são pagas, não é? Em setembro conseguimos pagar a placa e passou um mês de umas semanas que eles não diziam nada. Eles diziam que, ah, vocês pagam a placa e entre duas a três semanas recebem o tracking code, que depois ela está a ser enviada, não é? Nós não tínhamos nada. Então, eu mandei novamente um e-mail e aí, do nada, eles disseram, a placa está a caminho, está aí o código, está aí o código da transportadora, sigam, ela está aí. Então, eu não sei se eles se esquecem, se eles se esquecem, eu não sei. Só sei que foi muito complicado pedir esta placa, mas, ah, finalmente, está aqui. E, finalmente, eu posso tirar este póster que me incomodava. Eu quero fazer esta parede aqui só uma parede de molduras, não é? Só que, enquanto não tinha a placa, não queria por mais nada, que é para depois ter a ideia do tamanho e como é que ela vai ficar aqui. Eu tenho aqui mais, tenho três quadros, mas, pronto, tinha aqui este espacinho para a placa, por isso é que não tenho aqui nenhum quadro e este póster irritava-me este mapa. Eu gosto do póster, mas eu queria algo que fosse moldurado, ou então, a placa, não é? Mas, pronto, finalmente chegou. Eu já tenho a placa aqui há cerca de uma semana, talvez, e tenho estado a aguentar para conseguir gravar para vocês. Por isso, vamos lá. Como sempre, vou vos pedir que subscrevam aqui o canal, ativem o sininho das notificações, deixem comentários nos vídeos, e, claro, agradecer a todos os membros, a todas as pessoas que compram através do nosso link da Amazon, da página do Submarino, que nos ajudam através do PicPay, porque sem a vossa ajuda, isto aqui não era possível. Por isso, se vocês não podem ajudar de forma monetária, pessoal, um like chega, um comentário, ativarem o sininho, tudo isso são pequenos passos que para nós fazem toda a diferença. E, é claro, também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou muito obrigado. Por isso, vamos lá abrir aqui esta platinha. Eu não vou aproximar a câmera como faço nos outros unboxings, quando mostro-te-vos porque eu quero gravar-me a abrir isto. Vamos aqui abrir a placa. Eu aqui coloquei um papel para levar a minha morada, os meus dados, para haver alguma privacidade. E vamos lá ver. Ok, tenho aqui mais uma fita-cola. Eu não tenho que x-acto, porque eu acho x-acto coisas muito perigosas. Então, pronto, ela veio a esta caixinha aqui mesmo do YouTube. E... E quando abrimos, pronto, tem aqui uma esponjinha. Pronto, isto é igual aos outros unboxings, não é? Que o César e o Sérgio fizeram, mas eu quero partar convosco. Temos aqui um cartãozinho a dar os parabéns, da Society Awards. E este prémio foi inspecionado e embalado com muito carinho pelo Rick. Será que é o Rick que inspeciona e embala todas as placas? Hum, duvido. Pronto, isto está aqui a dizer que eles estão honrados por fazerem parte deste marco. E se há algum problema com o envio, temos aqui o mail dele. Muito bem. E depois temos aqui uma espécie de diploma. Isto é assim um papel bem grossinho, que tem textura muito limitada. Depois já a próxima câmera para vocês verem. Eles aqui fazem um texto bonito, não é? Do you remember your first subscriber? Lembras-te do teu primeiro subscritor? Eu não, porque eu não estava cá ainda na altura, né? O canal começou em 2016. Eu comecei em 2018, mas eu acho que o primeiro subscritor foi o Sérgio e o segundo foi o César. E depois é aqui um texto todo bonito sobre o marco que nós atingimos. A dizer para continuarmos a crescer e a criar conteúdo. E depois é aqui a dizer que ainda podemos chegar a um milhão de subscritores, não é? E depois aqui assinado pelo Neil Mohan, o CEO do YouTube. E agora sim. Pessoal, ela é maior do que o que eu pensava. Meu Deus. Meu Deus. Então, ela vem aqui. Eu acho que o César tinha dito. Isto aqui chama-se Derte. Exatamente. Isto é um Derte pelo que o César disse. É onde ela vem. Ai, que bonita! Então, vamos tirar aqui o plástico. Ok. Vem aqui um coisinho destes por causa da umidade, não é? E depois aqui... Ah, é para comprarmos mais a Word. Sim, nós sabemos que está para comprar. Porque nós já compramos. Já temos três, não é? E aqui está a placa dentro de um plástico. Ah, tenho medo de tocar nisto. E aqui está. Meu Deus. Isto aqui é um autêntico espelho. Eu não sei se vocês gostam a ver. Mas isto aqui é um autêntico espelho. Estou preocupada. Como é que isto vai funcionar ali na parede? Mas pronto. Temos aqui, Presented to Tolkien Dog. Presented to Tolkien Dog por ultrapassar os 100 mil subscritores. Ela é pesada. E aqui por trás tem veludo. Como vocês podem ver, isto aqui está para dentro, não é? Tem aqui a setinha do YouTube. E, pessoal, eu estou muito feliz. Estou mesmo muito feliz. Mas o nosso unboxing, ele não acaba por aqui. Porque eu ainda vou tentar pôr isto aqui na parede. Para vocês verem como é que vai ficar. Ele aqui tem dois coisinhos para nós fixarmos. Mas é isso, pessoal. Eu já volto. E vamos ver se isto vai fazer bem. E finalmente vamos tirar daqui este quadro. Vai ficar ótima. Vai ficar linda. Linda. Pessoal, eu não sei se isto é destino, mas o póster da Terra Média e o mapa acabou de cair. Quero-vos só mostrar como é que está aqui a minha parede. Ou seja, eu tinha aqui este póster de um que é de Alfredo Fábio, que eu adoro. Depois, isso é o que vocês veem no cenário, não é? E depois tinha aqui este set dos correios de selo do Senhor dos Anéis. E aqui, pronto, era onde estava isto que acabou de cair. E é aqui que vai ficar a placa. Então, primeiro vou tirar aqui estas porcarias destes pósticos que odeio, mas pronto. E depois de 30 horas, temos missão cumprida. E é isto. O nosso vídeo fica por aqui. Eu já coloquei a placa na parede, só que temos um pequeno grande problema. É que vocês estão a ver a minha testa. A minha testa. A placa. Eu já tentei 20 vezes. Eu já mudei de ângulo 50 vezes. E apareço sempre. Já me pesquei para trás, já me pesquei para a frente. Já... Eu já não sei o que é que faça mais. Então, agora, para a despedida deste vídeo, vai ficar assim. E para o próximo vídeo, eu já terei eventualmente resolvido esta questão. Deixem aí embaixo os sugestões. Ou então, é ter que mudar aqui o cenário. Mudar toda esta logística. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Porque não há tempo. E eu tenho que pensar bem. E interiorizar aqui toda esta situação. Mas, pronto. Eu estou muito feliz. Finalmente posso mostrar aqui a placa ao mundo com a minha testa refletida. Mas está tudo bem. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão aqui desde o início. Aos primeiros subscritores. Aos primeiros 100. Aos primeiros 1000. E, é claro, a todos os 100.000. Que agora, neste momento, já somos mais de 100.050. Então, muito obrigada a todos. Sem vocês nada disso era possível. Não era possível continuarmos a crescer. E conseguirmos ter estas... Irmos colecionando estas conquistas. Obrigada a todos aqueles lá está que recompram através dos links do TT. A todos os membros que estão connosco diariamente. E a todas as pessoas que comentam sempre que deixam aí um gosto. Muito obrigada a todos vocês. Eu sou muito feliz por fazer parte do Token Talk. E muito obrigada a todos. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero muito tenham gostado deste vídeo. Foi assim bem mais curtinho. E eu queria vos mostrar a placa na parede. E vocês já viram. Mas, lá está. Vamos resolver aqui esta situação. Mas, já sabem. Deixem like. Comentem aí embaixo com alguma sugestão. O que é que sugerem que eu faça. Entre tantas vezes, eu me vou pensar. E no próximo vídeo, espero eu já tenha esta situação resolvida. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. Um grande obrigada. E um grande beijinho. E um grande beijinho. Obrigado.